Bom dia a todos. Agora sim, já 11h03, na verdade, iniciamos o nosso juramento. Sejam todos bem-vindos. Então, para quem entrou depois de eu me apresentar, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica também, sou gerente de cadastro de pessoa física. Então, cuido dessa parte de inscrição dos profissionais, anotação das habilitações, emissão de documentos. Estarei aqui junto com a diretoria hoje nesse juramento para dar umas informações para vocês pertinentes à profissão, porque o juramento, além de ser uma obrigatoriedade legal, é uma forma de apresentar o conselho aos profissionais e de mostrar os canais de comunicação que nós temos. Mas eu vou falar disso a seguir, eu passo a palavra para a diretoria. reforço, só que todos mantenham os áudios desligados, para não causar interferência, e as câmeras ligadas para a gente manter o nosso contato visual. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio Antoniassi, estou como presidente do CRF. Tenho uma fala já com vocês, mas eu gostaria de passar a palavra para a diretoria e para as conselheiras que estão aqui presentes, até porque nós temos reunião plenária hoje. Então, passo a palavra. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Valkyris, ocupo a vice-presidência nessa diretoria do CRF. E que seja proveitosa a nossa reunião. Temos bastante orientações para serem transmitidas. e só deixar mesmo as boas-vindas. Sempre que precisarem do conselho, podem contar conosco. Alguma orientação, alguma informação que queiram saber, enfim, a respeito da profissão e também do órgão, a gente estará sempre disponível. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Valério. Eu estou atualmente como tesoureiro aqui do Conselho Regional de Farmácia. Sou de Maringá, tenho farmácia de dispensação lá. E tenho empresa de consultoria na área de gestão também para farmácia. Venho ajudando colegas aí. E o que eu tenho para dizer para vocês é que sejam bem-vindos. Muito sucesso nessa nova etapa, né? Como farmacêuticos agora. E usem o conselho. Aproveitem a estrutura, aproveitem, porque essa casa aqui é de vocês. Então, contem com a gente sempre. Tá bom? Sejam bem-vindos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Grace. Eu estou na diretoria como secretária-geral. É um prazer estar participando desse momento com vocês. O momento do juramento da profissão de vocês. Desejo muita sorte. E contem com essa diretoria. Bom dia. Meu nome é Fernanda Dantas. Eu sou de Ribeirão do Pinhal. Sou conselheira. E quero desejar boas-vindas a todos vocês. Dizer que, se precisarem, estou à disposição. Que vocês sejam bem-vindos. E obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Ana Sagastita. Lá de Londrina, Paraná. Conselheira e regional. Muito feliz de estar participando desse juramento online. A primeira vez. Agradecer pelo convite. E sucesso, pessoal, na profissão. Estamos também à disposição. Quem for de Londrina, Paraná. E também quem for de outra cidade. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada. Bem, pessoal. Feitas as devidas apresentações. As boas-vindas. Dizer para vocês que 80% dos farmacêuticos que atuam no Paraná hoje atuam na farmácia comunitária. Este plenário tem essa característica. Só para vocês terem ideia. Dos quatro diretores. Três atuam na farmácia comunitária. E mais a Greysel na farmácia hospitalar. Mais as duas conselheiras aqui presentes também atuam. Farmácia comunitária. Então, hoje o conselho é mais representativo. Então, nós temos no plenário farmacêuticos que atuam aí na área que mais acolhe os farmacêuticos no Paraná. Dizer para vocês que nós temos trabalhado muito para que a profissão seja melhor. Para que este conselho seja melhor para vocês. Hoje de manhã já tivemos uma reunião intensa para poder discutir como melhorar as estratégias de atendimento. Não só aos farmacêuticos, mas também aos estabelecimentos inscritos neste conselho. E nós temos compromissos a serem cumpridos nesses dois anos. Porque a nossa gestão ela finaliza em dezembro do ano que vem. Mas nós temos vários compromissos que alguns já estão sendo colocados em práticas, já realizados. E outros que já estão no nosso planejamento aí para serem colocados em breve. Citarei rapidamente alguns para podermos ter esse tempo aí mais bem aproveitado. Mas dizer para vocês que, por exemplo, administração integrativa é um compromisso deste conselho com vocês. Nós temos hoje, para ser votado em segunda discussão, uma deliberação sobre os delegados regionais. Que são pessoas que estarão espalhadas por todo o Paraná. Farmacêuticos que representarão o conselho, que falarão em nome do conselho. Porque nós, como o Eduardo disse, ele tem farmácia em Maringá. O Valkyris tem em Uraí. Eu tenho em Apucarana. E nós não temos todo este tempo para estar junto com vocês, ouvindo, atendendo. Mas nós queremos que outros farmacêuticos possam ser essa ponte, esse canal também, para nos auxiliar. Temos também um assessor político que tem visitado as farmácias, tem ouvido os farmacêuticos, tem levado um questionário para que os farmacêuticos possam opinar, possam avaliar o conselho. E aí, depois dessa avaliação, nós possamos encontrar quais são as melhores estratégias para resolver os problemas apontados pelos farmacêuticos. Também, apoio ao sindicato, a respeito ainda da administração integrativa. Nós estamos realizando reuniões pelo Estado do Paraná. No dia 7 de maio, nós tivemos uma reunião em Santo Antônio da Pratina, com farmacêuticos daquela localidade, daquela região, para ouvi-los. Uma reunião muito produtiva. Então, quando houver próximo a vocês, também participem. Nós queremos ouvi-los. Seja sugestão, reclamação, nós estamos abertos aí para ouvi-los. Agora, no dia 4, nós estaremos em Umarama também. Então, quem é da região, compareça lá. Durante essa reunião, ela acontece durante o curso de gestão farmacêutica, que é também um compromisso dessa diretoria, que é o empreendedorismo. Esse curso, ele é direcionado a farmacêuticos proprietários, empreendedores. Mas todos vocês, sendo empreendedores ou não, podem participar e devem participar, porque tem muita informação aí importante para vocês. Talvez hoje não seja um empreendedor, mas amanhã já estará melhor preparado para assumir um estabelecimento. Também, apoio aos sindicatos farmacêuticos. Nós já tivemos reuniões com os diretores dos sindicatos farmacêuticos para elaborar estratégias de fortalecimento do sindicato, seja nas negociações coletivas, por um melhor piso, em qualquer que seja a área de atuação ou base territorial do Paraná. Como também estamos de olho nos concursos públicos com valores inferiores ao negociado com o serviço privado. Não é uma atribuição do Conselho, mas nós entendemos que nós temos que intervir nisso, porque, primeiro, o farmacêutico só pode assumir uma atividade profissional quando é compatível com o piso. Ou seja, ele pode ser responsabilizado eticamente por assumir uma remuneração menor. Então, nós queremos, além de proporcionar isso ao farmacêutico a melhor remuneração, também protegê-lo aí de uma responsabilização futura. Desburocratização, nós, no início do ano, nós já discutimos uma deliberação, que era 915, que ela criava critérios rigorosos para o apostilamento de certificado de pós-graduação em farmácia clínica. Esse plenário discutiu e foi revogado. Por quê? Esses critérios, eles praticamente impediam que qualquer farmacêutico que fizesse uma pós nessa área não conseguisse apostilar o seu certificado. E nós queremos que os farmacêuticos, sim, vão, se especializem e possam apostilar e serem especialistas na área aí que cursaram. Também, uma gestão transparente. Essa gestão transparente não somente nas contas do Conselho. A Flávia vai falar um pouco mais, desculpem, a Flávia falará um pouco mais para vocês a respeito do site, mas no site vocês podem verificar onde é investido o dinheiro da anuidade de vocês. É importante que vocês vão lá, deem uma olhada. É direito de vocês, essa transparência já está lá para que vocês tenham conhecimento e, se necessário, questionem também. Nós estamos aqui para qualquer questionamento, tá? Também fazendo parte da transparência, as plenárias, elas eram transmitidas ao vivo. Então, quem queria assistir a plenária poderia, mas depois não ficava disponibilizado. Hoje, se vocês forem no YouTube do CRF, vocês encontrarão as plenárias. Então, sejam curiosos um pouquinho mais, vão dar uma olhadinha lá. Saibam quais são os assuntos discutidos aqui, se é importante para vocês ou não. Quando puderem, venham assistir a plenária, participar, vocês têm direito a voz. Então, é importante que participem. Este juramento também, ele será disponibilizado no YouTube. Então, se vocês quiserem ver lá, compartilhar com alguém da família este momento, que é tão importante para vocês e para nós também, que aí agora estão fazendo parte do Conselho, estará disponível. Por último, e há vários compromissos que poderíamos citar aqui, mas elencamos alguns, a pré-ética. Nós temos situações onde farmacêuticos cometem ou permitem irregularidades em seus estabelecimentos e suas responsabilidades, e muitas dessas irregularidades não são motivo suficiente para a instauração de um processo ético. Mas o Conselho também não pode ser omisso. E muitas das vezes é enviado um ofício de orientação ao profissional. Só que, às vezes, essa irregularidade, ela não é tão simples que um ofício possa resolver, mas ela também não é tão grave que seja necessária a instauração de um processo ético. Então, nós estamos discutindo também reuniões de orientação para farmacêuticos, para que eles possam receber essas orientações de forma mais detalhada, minuciosa, e assim ter uma melhor assistência nos seus estabelecimentos. Então, trabalho parlamentar. Hoje nós receberemos, na plenária de hoje, nós receberemos um deputado, nós entregaremos a eles uma pauta de reivindicações da profissão farmacêutica. Amanhã nós temos mais um candidato a deputado federal, que estará aqui na plenária, também receberá esse documento. Então, nós criamos, está criado recentemente um grupo de trabalho parlamentar, que são farmacêuticos, que têm características políticas, e não só políticas partidárias, mas políticas profissionais também, que contribuíram na elaboração desse documento. Eles estão nos ajudando nas estratégias de contatos com estes parlamentares, para que a gente possa conseguir aí, não só leis que possam fortalecer a profissão farmacêutica, mas também impedir de leis que ameaçam a profissão. Então, nós temos tanto o ataque quanto a defesa por meio deste projeto. Teria mais para citar para vocês, mas devido ao tempo que é curto, e para otimizar aí o tempo de vocês, em respeito a vocês, eu passo a palavra então para a Flávia, que dá continuidade. Um abraço. Obrigada, doutor Márcio. Obrigada, diretores, conselheiras. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, para ficar mais visual de vocês acompanharem o que eu vou informar do site e juramento. Só um segundo. Obrigada, doutor Márcio. Acho que todos estão visualizando. Então, como eu falei anteriormente, a reunião do juramento profissional, ela é uma obrigatoriedade legal. Ali está aparecendo a Lei 3.820 de 1960. Eu não vou ficar falando muito sobre legislação, mas essa eu não posso deixar de citar, porque é a lei que criou os conselhos federal e regional e regionais de farmácia, e que diz qual que é a função do conselho, e também é a que traz sobre essa obrigatoriedade do juramento, de bem exercer a profissão, antes de receber os documentos profissionais. Aqui tem a diretoria do conselho, que vocês conheceram, estão presentes aqui. Então, doutor Márcio, que é o presidente, doutor Valkírios, o vice-presidente, doutor Eduardo, como diretor tesoureiro, e a doutora Greiser, como diretora secretária-geral. No site, tem uma parte institucional, que vocês conseguem visualizar, os membros da diretoria e os conselheiros também, conseguem os mini-currículos deles, saber de qual região, e tem também os contatos, caso vocês queiram entrar em contato com algum conselheiro, ou algum diretor, vocês podem, no site tem as informações para vocês. Então, aqui tem os conselheiros efetivos. Como vocês são inscritos há pouco tempo, é importante a gente falar que, tanto os conselheiros como a diretoria, eles são eleitos. Então, existe um processo eleitoral, que acontece a cada dois anos. Vocês não participaram do último pleito, que foi no ano passado, vocês vão participar do próximo, que será no ano que vem. Então, é muito importante que vocês, entrem no site, conheçam os conselheiros atuais, e depois, no ano que vem, quem são os candidatos, para participar desse processo eleitoral. Então, aqui tem quem são os atuais conselheiros efetivos, da mesma forma que a diretoria, também tem as informações desses conselheiros para vocês no site. como eles são eleitos, doutor Marcio também já falou um pouquinho disso, cada um tem a sua profissão, é de uma localidade do estado, então, eles não são funcionários do conselho. Eles não recebem um salário, como nós funcionários, eles recebem uma ajuda de custo para comparecer nas reuniões plenárias e nas reuniões de diretoria. As reuniões de diretoria normalmente são semanais e plenárias uma vez por mês. Normalmente, na terceira semana de cada mês, quinta e sexta. Então, hoje de tarde e amanhã o dia inteiro, a gente vai ter uma reunião plenária que acontece nesse mesmo auditório que estamos aqui agora. Eu vou mostrar uma foto de uma reunião plenária que aconteceu há algum tempo, mas vocês conseguem acompanhar através das reuniões plenárias que são gravadas e estão disponíveis no YouTube também. Então, qual que é a importância de uma reunião plenária? O que acontece? Existe uma parte que é regimental, que é obrigatória e todo mês tem que ter, que é justamente a aprovação dos processos administrativos que acontecem dentro do conselho. Então, processos administrativos cadastrais, como a inscrição de vocês, registros de empresas, os ingressos de responsabilidade técnica, quem baixa a inscrição, tudo isso tem que ser aprovado pelo plenário do conselho, que referenda tudo o que é feito durante o mês nessas reuniões plenárias. Existe também a parte regimental de fiscalização, então, os autos de infração do funcionamento, quando está em funcionamento os estabelecimentos sem a presença do farmacêutico, registrado no conselho, que eles sofrem um alto de infração. Esse alto, essa defesa desse alto também é apreciada por esses conselheiros. Eventualmente, os processos éticos dos profissionais que cometem infrações são esses conselheiros que avaliam. Então, tem toda essa parte regimental, a parte financeira também do conselho, que está lá na transparência, tudo isso também é aprovado em plenária e fica disponível e acessível a todos vocês, exceto a parte de processos éticos, por ser sigiloso, mas acontece também todos os meses. E, além dessa parte regimental, tem uma parte de discussões. Então, como o doutor Márcio falou, essa reunião plenária desse mês vai ter a segunda discussão sobre uma deliberação desses delegados farmacêuticos. Essa deliberação que o doutor Márcio citou a 915, na época que ela foi aprovada, instituiu critérios para o exercício da farmácia clínica. Ela foi votada em plenário agora para ela ser revogada. foi votada em plenário também. Então, todos esses critérios, esses parâmetros, o rumo da profissão é discutido nessas reuniões plenárias. Por isso, a importância de vocês estarem acompanhando. Como que cada conselheiro pensa, qual o rumo que o conselho em si quer dar para a profissão. E vocês, como o doutor Márcio falou, vocês têm voz, vocês podem participar, vocês podem sugerir. e acompanhar essas discussões que é a profissão da gente que está sendo discutida. Além dessa parte, desse grupo de pessoas que é eleito pelos farmacêuticos, a gente tem grupos técnicos de trabalho. Se vocês entrarem ali no site, na parte institucional, tem diretoria, conselheiros e grupos técnicos e grupos técnicos de trabalho. E como a profissão é muito ampla, as principais áreas de atuação, a gente tem grupos técnicos. Que são compostos por farmacêuticos experientes nessas áreas de atuação. que são indicados, que são indicados, que são escolhidos para compor esse grupo e oferecer, fornecer informações técnicas sobre esse segmento. Então, se vocês entrarem ali num grupo, vocês conseguem ter informações sobre o grupo, notícias, ali tem a biblioteca virtual, que são materiais que esses grupos elaboram para os profissionais que atuam nessa área ou que têm intenção de atuar nessa área. Então, são materiais bem didáticos, bem do dia a dia, porque são elaborados justamente por profissionais que trabalham nessa determinada área e sabem exatamente o que é mais pertinente para esse segmento. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, tem ali o fale com o grupo de trabalho, vocês podem encaminhar o questionamento de vocês que o grupo responde. Esse aqui que eu coloquei na apresentação é de assistência farmacêutica em serviço público. Então, tem bastante material quem eventualmente passa num concurso, não sabe por onde começar. A minha orientação é ir no grupo técnico de trabalho específico, que ali vai ter bastante orientação prática do dia a dia para vocês terem conhecimento. Temos também o Centro de Informação sobre Medicamentos, que é o SIM. O SIM é um departamento dentro do Conselho composto de três farmacêuticos. Infelizmente, muito poucos profissionais têm conhecimento da existência do SIM e utilizam do serviço do SIM no seu dia a dia. que, na verdade, o SIM é tudo que vocês tiverem de dúvidas com relação a medicamento, interação medicamentosa, receituário. Então, vocês estão com uma prescrição que vocês estão suspeitando que a dose está acima da recomendada ou que está extrapolando o permitido na legislação ou tem alguma interação medicamentosa. Vocês podem e devem entrar em contato com o SIM, que ele vai auxiliar a vocês. Além dessas informações particulares, digamos assim, o SIM, ele elabora diversos materiais de apoio aos farmacêuticos que estão ali no site para todo mundo poder fazer o download desses materiais e usar no dia a dia. Então, aqui tem o exemplo de alguns. Existe um que é muito conhecido que é o Manual de Dispensação de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial, que é tão prático que virou até um aplicativo de celular. Então, para quem trabalha com a dispensação de medicamentos na rotina, é muito interessante que tenha esse material ou esse aplicativo para auxiliar vocês no dia a dia. Tem lá no site todas as informações para fazer o download também. Temos o nosso canal de ouvidoria. Então, ali em cima no site vocês acessam, tem os portais em cima. Se vocês clicarem em ouvidoria, ele vai abrir essa página do Fala Brasil, que é a plataforma que o Conselho utiliza para a ouvidoria, que é extremamente segura e sigilosa. Então, as informações, solicitação de informações, reclamações, denúncias, críticas, solicitações, vocês podem fazer através do canal da ouvidoria. O sigilo de quem gerou a demanda é garantido, então, a gente tem um ouvidor que vai tratar essa demanda, solicitar informações complementares, tomada de providências e dar um retorno para o demandante, garantindo todo o sigilo da demanda que foi gerada. as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, agora tem o TikTok também, que não está na apresentação, então, sigam o CRF nas mídias, é muito importante que todos os farmacêuticos procurem informações nos órgãos, de forma oficial, então, no site, nas mídias, vocês vão saber não só informações do CRF, mas as informações da profissão como um todo de forma segura, tá, então, está aí nossas mídias para vocês acompanharem. Temos um canal de WhatsApp, então, quem não tem esse telefone registrado, registre, né, o CRF, ele tem um horário de atendimento telefônico e de canal de WhatsApp, que é das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, né, hoje, a nossa demanda, o nosso trabalho pela manhã, ele é voltado à tramitação dos requerimentos que quase na sua totalidade são todos pelo CRF em casa, então, de manhã, o objetivo do nosso trabalho está em processar os requerimentos que são feitos pelos profissionais e pelas empresas, e a tarde voltado ao atendimento do profissional, né, e dos estabelecimentos, seja pelo telefone, seja pelo canal de WhatsApp, e-mail, enfim, tem as outras formas de comunicação que o profissional pode estar entrando em contato conosco, tá, mas o WhatsApp que é bem, é uma forma de comunicação bem rápida, né, tem poucos profissionais que têm conhecimento, então, anotem o telefone aí, por favor. aqui a carinha do nosso site, né, foi um, é uma publicação próxima ali ao dia 5 de maio, né, do dia do uso racional de medicamentos, então, ali em cima, como foi dito, tem os portais, que vocês têm acesso, né, a ouvidoria, portal de transparência, né, perguntas frequentes, e ali o CRF em casa, além do menu lateral, que tem várias informações. No menu lateral, ali especificamente, tem a parte de serviços, que está marcadinha, então, tem serviços de pessoa física, são tipos de procedimentos pelos farmacêuticos, né, que os farmacêuticos que fazem, procedimentos de pessoa jurídica, que é dos estabelecimentos, que estão registrados aqui no conselho, e ali a carta de serviços, que tem todos os serviços que são oferecidos, o que que precisa para cada procedimento, ou a legislação, né, o que que regulamenta aquele procedimento, o prazo que a gente tem, o custo, se tem custo ou se não tem custo, então, está tudo ali na carta de serviços. E ali embaixo, agora, tem um agendamento presencial, né, o conselho está fazendo agendamentos dos atendimentos presenciais, né, então, a gente está agendando, o objetivo do conselho é cada vez mais implementar serviços online, para que o profissional ou a empresa possa fazer os procedimentos da onde ela estiver, né, mas tendo dificuldade, é, dá para fazer esse agendamento, para comparecer no conselho, a gente vai auxiliar a fazer o procedimento, tá, então, com a pandemia, nós mudamos a nossa forma de trabalhar, né, então, todos os procedimentos que antes eram feitos de forma presencial, passaram a ser feitos de forma online, né, seja pelo CRF em casa ou seja por e-mail, é, e os profissionais que têm alguma dificuldade, daí a gente auxilia a fazer esses procedimentos, né, pelo CRF em casa, então, a gente ensina a fazer no atendimento presencial, para que numa, numa próxima necessidade de fazer esse procedimento, o próprio profissional consiga fazê-lo, é, pelo CRF em casa sozinho. Então, aqui, eu já falei um pouco, né, dos formulários eletrônicos, que facilitam os serviços e as solicitações, né, então, só, antigamente, a gente fazia muita coisa por e-mail, né, hoje a gente faz muito disso pelo CRF em casa, e a facilidade é que, no momento que você salva ali o seu pedido, ele já gera um protocolo, né, então, você tem a segurança de que aquela tua solicitação foi, de fato, protocolada, você tem o número do protocolo, daí, para acompanhar aquela tramitação daquela demanda que você fez. Aqui, o site, né, onde que vocês conseguem alugar, conseguem logar no CRF em casa, acredito que todos vocês já tenham se cadastrado, né, aqui, é, a imagem, quando a gente acessa o CRF em casa de um profissional, então, é um acesso de pessoa física, esse é o meu CRF em casa, é, recentemente, a gente colocou ali aquela casinha pretinha que é de mais serviços ao profissional, então, vários procedimentos que a gente antes fazia por e-mail, hoje já estão no CRF em casa, e ali está evidenciado também a baixa da responsabilidade técnica, que é um procedimento que a gente sempre gosta de salientar aqui no juramento, porque é uma obrigatoriedade que o farmacêutico faça pelo código de ética, né, esse comunicado desse desligamento, quando ele encerra o vínculo de trabalho dele num estabelecimento, pelo código de ética, o farmacêutico tem cinco dias para fazer esse comunicado junto ao conselho, tá, então, aqui é a tela, né, do CRF em casa de um profissional, como que ele faz esse procedimento de baixo, né, ele vai selecionar ali, tem todas as orientações, tem que dar um ciente ali nas orientações para conseguir seguir com o procedimento, e por que que eu escolho esse procedimento justamente para falar no juramento, né, além dessa questão da obrigatoriedade, né, de fazer isso em cinco dias, que está prevista no código de ética, muitos profissionais tiveram, né, anteriormente um processo ético em desfavor por causa, né, dessa questão, por não ter realizado esse procedimento de baixa, e eles alegam, primeiro, que não tinham conhecimento dessa obrigatoriedade, né, e aqui vai uma notícia triste, que a gente não pode alegar desconhecimento de uma legislação para justificar os nossos atos e as nossas omissões, a partir de um momento que somos farmacêuticos, temos que conhecer, sim, o código de ética, e respondemos, né, perante o conselho, por tudo que está previsto nele, assim como nós, como cidadãos, precisamos saber nossos direitos e nossos deveres para sabermos nos comportar, né, como pessoas, como farmacêuticos, precisamos saber do código de ética também. Então, essa obrigatoriedade está no código de ética que o farmacêutico tem que conhecer, e muitos também alegam, alegavam que tinham a, tinham deixado a cargo da empresa fazer esse procedimento, e na verdade, primeiro, o procedimento pelo CRF em casa é no acesso restrito do farmacêutico, né, o estabelecimento não consegue fazer esse procedimento pelo CRF em casa, e ele também não tem interesse, né, em fazer mesmo que tivesse essa possibilidade, porque estabelecimento nenhum vai querer tirar o seu responsável, né, do quadro para decorrido o prazo ficar sujeito à autuação, né, pela falta de profissional, então, infelizmente, muitos estabelecimentos usam dessa omissão do farmacêutico para ficar aparentemente irregulares, utilizando o nome de um profissional que não está mais, tá, então, por isso que a gente sempre traz esse procedimento aqui, para trazer a importância e até justificar o porquê dessa necessidade de que o farmacêutico faça dentro desse prazo, esse procedimento, que é justamente para não tornar um estabelecimento regular, né, sendo que, na verdade, ele não está. Então, aqui, o CRF em casa, quando vocês dão aquele ciente, ele abre essa tela para vocês escolherem de qual responsabilidade técnica vocês querem efetuar baixa, né, porque existe profissionais que têm mais de uma anotação de responsabilidade técnica, vai selecionar ali um motivo, né, da baixa e ali em anexos colocar a documentação, tudo que é necessário para o procedimento conforme está descrito, tanto ali no termo que vocês dão ciência, quanto lá no site, na parte de serviços de pessoa física, daí tem todas as orientações. Salvo protocolo, já vai garantir, né, que o requerimento de vocês foi pedido, né, foi salvo. E aqui é a tela de um CRF em casa de uma pessoa jurídica, né, então, os estabelecimentos também têm acesso ao CRF em casa, o acesso é restrito pelo CPF do representante legal, que é aquele que está no contrato social da empresa. Então, pelo CPF dele, ele consegue fazer uma senha para também ter acesso ao CRF em casa, que traz diversos procedimentos. O mais recente que foi colocado é o de ingresso de responsabilidade técnica. Então, ingresso, alteração de horário, né, tanto de funcionamento quanto dos profissionais e mudança de modalidade, que é quando muda de assistente para diretor, de diretor para assistente, substituto, enfim, essas mudanças são feitas hoje tudo pelo CRF em casa, né, então, tem os formulários de requerimento, nada é feito sem a anuência do farmacêutico, né, ou que está sendo ingressado, ou que está alterando o horário, então, ele tem que assinar os formulários, ou ele tem que fornecer uma procuração, né, para que alguém do estabelecimento assine por ele. então, é feito pelo acesso restrito da empresa, mas, obrigatoriamente, com o conhecimento e autorização do farmacêutico que está ingressando, ou que está tendo a alteração, né, da sua modalidade ou do seu horário, tá, também tem um termo de ciência para ler e atestar ali para conseguir prosseguir com o procedimento. Então, ali vai selecionar se é ingresso, se é alteração, tem que baixar os formulários também, os formulários vão estar no site na parte de serviços aí de pessoa jurídica. Indo ali em baixar formulários, ele já te transporta, né, para o site na parte dos requerimentos que vão mudar de acordo com o tipo de estabelecimento. Então, vocês vão ver que tem formulários que são padrão e tem formulários específicos de acordo com o tipo do estabelecimento, né, então, alteração, farmácia hospitalar vai ter um tipo de formulário, indústria um outro tipo, farmácia de manipulação, que daí são formulários complementares para fazer o procedimento no CRF em casa. E agora sobre a inscrição profissional, né, que afeta diretamente a todos vocês. Então, todos vocês que estão jurando hoje, né, fizeram uma inscrição mediante uma certidão de conclusão de curso. Então, vocês já tinham finalizado o curso, colado o grau, mas ainda não estavam de posse do diploma para fazer uma inscrição definitiva. Então, com uma certidão de conclusão de curso, fizeram uma inscrição que a gente fala que é uma inscrição provisória. A inscrição provisória, ela é válida por 12 meses da data da aprovação da inscrição na plenária. Então, aquela reunião plenária que eu disse que tem a parte regimental que aprova a inscrição, aprovou a inscrição de vocês dessa data. Um ano é a validade da inscrição provisória. Então, vocês vão receber por correio o crachá de identificação com cordão e essa cédula de identidade profissional. Essa cédula tem valor de identidade em todo o território nacional. Vocês vão ver, ela tem uma marca d'água de provisória e tem um campo que é de validade, que vai ser justamente um ano da aprovação da inscrição de vocês perante o conselho. Esse, na verdade, é o prazo que vocês têm ou para efetivar a inscrição, que é transformar a inscrição de provisória em definitiva mediante apresentação do diploma ou caso num ano ainda não esteja pronto o diploma por algum motivo, vocês não estejam com o diploma em mãos, vocês ainda conseguem prorrogar essa inscrição provisória por mais um ano. O que não pode é deixar vencer. Então, observar bem essa validade porque só pode exercer a profissão quem está devidamente inscrito. Então, nessa validade, se não efetivar e nem prorrogar, vence a inscrição, então a gente é obrigado a cancelar, se tiver alguma responsabilidade técnica ela é cancelada conjuntamente. para corrigir tem que fazer nova inscrição, então pagar uma taxa de inscrição, se tiver responsabilidade técnica fazer o procedimento de ingresso de novo. Então, é bastante transtorno só pelo fato de não ter prestado atenção nesse vencimento dessa provisória. E aqui a inscrição definitiva, então depois quando vocês fizerem o procedimento de efetivação da inscrição apresentando o diploma, vocês vão receber daí essa cédula que é diferente da provisória que também serve como documento de identidade em todo o território nacional e essa carteira de identidade. É como se fosse um mini prontuário para vocês onde são anotadas algumas informações profissionais. Ela serve como documento de identificação, mas como ela é como se fosse um caderninho, um passaporte, ela não é muito prática. Mas a gente sempre orienta que guardem com cuidado para que para determinados procedimentos pode ser que ela seja solicitada. Então, tipo, anotação de títulos de especialista, quando a gente apostila os certificados, a anotação desse título é feita em carteira. quando o profissional passa a trabalhar numa nova jurisdição, o número de inscrição no CRF do outro estado ele é anotado nessa carteira também. Então, guardem com carinho para evitar que vocês tenham que fazer uma nova carteira desnecessariamente. Quem faz a inscrição definitiva também recebe o crachá da mesma forma que a inscrição provisória. cédula digital. Não é o caso de vocês que têm inscrição provisória, mas para quem tem inscrição definitiva também existe uma cédula digital que é do Conselho Federal de Farmácia. Então, se vocês procurarem no celular de vocês na Play Store cédula digital Conselho Federal vocês vão ter acesso também a cédula digital que tem as mesmas informações da cédula física. Aqui um lembrete para manter os dados atualizados. Então, no CRF em casa tem a opção de atualizar endereço residencial, e-mail, telefone. A gente sempre orienta que mantenha esses dados sempre atualizados. é a nossa forma de comunicação com vocês pelo CRF em casa e por e-mail e por correio. Então, é extremamente importante que vocês sempre mantenham esses dados atualizados e é extremamente fácil vocês fazem pelo CRF em casa de onde vocês estiverem. E agora vamos ao juramento propriamente dito. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai escolher um profissional para fazer o juramento. Eu peço que vocês todos deixem as câmeras ligadas e os áudios desligados para não causar interferência. E depois o doutor Valkyris vai chamando nominalmente cada um de vocês, daí sim vocês abrem o áudio e falam eu, fulano de tal, juro, então vamos supor que ele me chamasse e eu ia falar eu, Flávia de Abreu Chaves, juro. E desligo o meu microfone para que ele possa chamar o farmacêutico seguinte. Assim, a gente vai registrando o juramento de vocês para confirmar a presença e possibilitar o envio dos documentos profissionais. eu vou convidar para fazer o juramento a farmacêutica que está primeira da lista que é Alessandra Ferraz Passetti. Alessandra Ferraz Passetti, eu e Juliette. Oi. Alessandra, eu vou pedir para você ler essa tela do juramento desde o comecinho ali ao receber a carteira profissional e daí finaliza com a sim eu juro, a gente registra o teu juramento, os demais podem acompanhar com os microfones desligados, a gente oficializa o juramento dessa turma e depois a doutora Grazel vai chamar os demais farmacêuticos, tá bom? Pode ler para a gente, Alessandra, por favor. A eu receber a carteira profissional desde minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 deste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná perante o seu presidente. Presto o compromisso de cumprir com zelo, escrupulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820 de 1960 e no Código de Ética Profissional. Assim, eu juro. Vamos dar sequência, então, só recapitulando a orientação da Flávia. Então, o próximo nome que eu chamar vai dizer eu, o nome completo de vocês, juro, ok? Alessandra Gabriele Minikowski Eu, Alessandra Gabriele Minikowski juro. Aline Lima Rodrigues Rubo Eu, Aline Lima Rodrigues Rubo juro. Alisson Niklevics dos Santos Eu, Alisson Niklevics dos Santos juro. Alisson Rafael Jeremias Eu, Alisson Rafael Jeremias juro. Amanda Aparecida Ferreira de Carvalho Eu, Amanda Aparecida Ferreira de Carvalho eu juro. Amanda de Lima Proença Eu, Amanda de Lima Proença juro. Amanda Lara dos Santos Eu, Amanda Lara dos Santos juro. Ana Carolina Schmoller Salapata Eu, Ana Carolina Schmoller Salapata juro. Ana Letícia Monteiro de Campos Eu, Ana Letícia Monteiro de Campos juro. Aniele Giovannetti Marques Eu, Aniele Giovannetti Marques Beatriz Vieira Eu, Beatriz Vieira juro. Biancarla Nakonex Mondo Eu, Biancarla Nakonex Mondo juro. Bruna Alves Eu, Bruna Alves juro. Bruna Bortolotto Eu, Bruna Bortolotto juro. Bruna Formigone Daguani Eu, Bruna Formigone Daguani juro. Bruna Padilha Milheiro dos Santos Bruna Padilha Milheiro dos Santos Eu, Bruna Padilha Milheiro dos Santos juro. Bruno de Castro Oliveira Eu, Bruno de Castro Oliveira juro. Bruno Felipe de Araújo Ferraz Eu, Bruno Felipe de Araújo Ferraz juro. Carolina Letícia Madureira Perini Eu, Carolina Letícia Madureira Perini juro. Carolina Sabedote Eu, Carolina Sabedote juro. Carolina Serafim Pereira Eu, Carolina Serafim Pereira juro. Caroline Volpe da Cruz Eu, Carolina Volpe da Cruz juro. Claudines Aguiar Eu, Claudines Aguiar juro. Cleiton Sampaio Serrute Eu, Cleiton Sampaio Serrute juro. Cristiane Alves dos Santos Diniz Eu, Cristiane Alves dos Santos Diniz juro. Daiane Ayala Colete Eu, Daiane Ayala Colete juro. Daiane Finco Eu, Daiane Finco juro. Daiane Piai dos Santos Eu, Daiane Piai dos Santos juro. Daniela Ayumi Nishioca Eu, Daniela Ayumi Nishioca juro. Daniela Maria Shvaidaki Eu, Daniela Maria Shvaidaki juro. Daniela Sedilasek Eu, Daniela Sedilasek juro. Dejanete Fátima Gonçalves Eu, Dejanete Fátima Gonçalves juro. Edson Luiz da Silva Eu, Edson Luiz da Silva juro. Eduardo Miller Eu, Eduardo Miller juro. Ellen Fierbeck de Matos Eu, Ellen Fierbeck de Matos juro. Emanuela Vitória da Silva Eu, Emanuela Vitória da Silva juro. Evelyn Silvério Martins Eu, Evelyn Silvério Martins juro. Eziel Olenix de Andrade Eu, Eziel Olenix de Andrade juro. Fabiano Moreira Guimarães Eu, Fabiano Moreira Guimarães juro. Felipe Goronski Eu, Felipe Goronski juro. Fernanda Roman Eu, Fernanda Oman juro. Fernanda Paula dos Santos Fernanda Paula dos Santos Fernando César Martins Betim Eu, Fernando César Martins Betim Juro Gabriela Budki da Rosa Gabriela Budki da Rosa Gabriela Fátima Solino Gomes Eu, Gabriela Fátima Solino Gomes Juro Gracie Kelly Leite Quintino Eu, Gracie Kelly Leite Quintino Juro Eloísa Sanches de Oliveira Eu, Eloísa Sanches de Oliveira Juro Ingrid Júri Júri Jailson da Silva Arruda Júri Jailson da Silva Arruda Júri Jefferson Ivo de Souza Júri 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 Ribeiro Soares Júri 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 Pedro Fernandes Domingues Júri Pedro Fernandes Domingues Júri Júri Eu, João Ricardo Floresto Marquiori, juro. Juliane Cristine Dalmagro Eu, Juliane Cristine Dalmagro, juro. Júnior Henrique Lino Eu, Júnior Henrique Lino, juro. Caterine Malomin de Lacerda Wernick Eu, Caterine Malomin de Lacerda Wernick, juro. Laila Vanessa Tartari Eu, Laila Vanessa Tartari, juro. Laysa Schlichmann Eu, Laysa Schlichmann, juro. Larissa Lanza Teixeira Eu, Larissa Lanza Teixeira, juro. Lauriene Amaral Laman Eu, Lauriene Amaral Laman, juro. Leandro Guilherme de Mello Eu, Leandro Guilherme de Mello, juro. Lívia Nathalie Crivi Grezeli Eu, Lívia Nathalie Crivi Grezeli, juro. Luana Dutra Eu, Luana Dutra, juro. Lucas Aparecido de Brito Almeida Eu, Lucas Aparecido de Brito Almeida, juro. Lucas Henrique Marcondes Albrecht Eu, Lucas Henrique Marcondes Albrecht, juro. Marcelo Geovane Delicoli Eu, Marcelo Geovane Delicoli, juro. Márcio José Cordeiro Eu, Márcio José Cordeiro, juro. Maria Eduarda Corrêa Steinbach, juro. Maria Eduarda Gonçalves Galdino Eu, Maria Eduarda Gonçalves Galdino, juro. Mariana Gonçalves de Souza Eu, Mariana Gonçalves de Souza, juro. Marina Piccoli Bazejo Eu, Marina Piccoli Bazejo, juro. Matheus de Oliveira Eu, Matheus de Oliveira, juro. Miguel Henrique Norr de Lima, juro. Milena Despeciane Kunz Eu, Milena Despeciane Kunz, juro. Milena Sayuri Yoshida Eu, Milena Sayuri Yoshida, juro. Nayara Carolina Rigobelo Eu, Nayara Carolina Rigobelo, juro. Nicole Skibinski Teixeira Eu, Nicole Skibinski Teixeira, juro. Nitiene Cabral do Nascimento Eu, Nitiene Cabral do Nascimento, juro. Patrícia Freitas da Silva Eu, Patrícia Freitas da Silva, juro. Poliana Martins Eu, Poliana Martins, juro. Priscila Nogueira Iuskis Priscila Nogueira Iuskis Raíssa Fleishman Eu, Raíssa Fleishman, juro. Roberta Bonin Godinho dos Santos Eu, Roberta Bonin Godinho dos Santos, juro. Rodolfo Henrique Soares Eu, Rodolfo Henrique Soares, juro. Rodrigo Albilaer Basso Boff Eu, Rodrigo Albilaer Basso Boff, juro. Rodrigo Dias Berbert Eu, Rodrigo Dias Berbert, juro. Sabrina Barbosa Eu, Sabrina Barbosa, juro. Silvana Bueno de Assis Jorge Eu, Silvana Bueno de Assis Jorge, juro. Simone Arisa Bocassono Eu, Simone Arisa Bocassono, juro. Simone Stanislavski Eu, Simone Stanislavski, juro. Sonaira Divorek Oliveira Sonaira Divorek Oliveira Suelen Fiatrovski Eu, Suelen Fiatrovski, juro. Suelipe Setti Eu, Suelen Fiatrovski, juro. Suzana Maria Dallabrida Parizotti Eu, Suzana Maria Dallabrida Parizotti, juro. Suzy Ellen de Oliveira, contra Giane Eu, Suzy Ellen de Oliveira, contra Giane, juro. Thaís Carla Matia Eu, Thaís Carla Matia, juro. Thalita Lopes Corbela Eu, Thalita Lopes Corbela, juro. Thalita Raiza Roloszewski Eu, Thalita Raiza Roloszewski, juro. Thaila Giovanna Nunes Eu, Thaila Giovanna Nunes, juro. Vanessa Verônica Costa Simões Eu, Vanessa Verônica Costa Simões, juro. Wilames dos Santos Amorim Eu, Wilames dos Santos Amorim, juro. Thaila Giovanna Nunes Eu, Thaila Giovanna Nunes Nós iremos repetir os nomes que não responderam ou que nós não ouvimos, ok? E se nós tivermos algum problema de áudio, por favor, vocês podem jurar pelo chat também, ok? Aniele Giovannetti Marques. Eu, Aniele Giovannetti Marques, juro. Gabriela Butch da Rosa. Eu, Gabriela Butch da Rosa, juro. Ingrid dos Santos Torres da Silva. Eu, Ingrid dos Santos Torres da Silva, juro. Mariana Grande Almeida. Eu, Mariana Grande Almeida, juro. Priscila Nogueira Iuskis. Sonaira Divorek de Oliveira. Fernanda Paula dos Santos. Eu, Fernanda Paula dos Santos, juro. Nós registramos, então, pelo chat, o juramento de Priscila Nogueira Iuskis e o juramento de Sonaira Divorek de Oliveira. Mais algum farmacêutico não foi chamado e não fez o juramento? Mais ninguém, né? Peço desculpas pelas pronúncias erradas. Parabéns a todos e Flávia com a palavra. Obrigada, doutora Grayson. Antes de eu finalizar, eu tenho ali com a mão levantada a Gabriele Fátima, desde o começo da reunião. Na verdade, eu não sei se a tua dúvida já foi esclarecida, Gabriele, ou se a gente pode te ajudar com alguma coisa. Pode abrir teu microfone. Não, era a hora do seu microfone que estava desligado. O meu estava sem o áudio antes, né? Tá bom. Obrigada. Bom, então, finalizamos o nosso juramento. Eu quero agradecer a participação de todos. Me colocar à disposição, mais uma vez, né? Eu, como funcionária dessa casa, me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Venham para qualquer auxílio que a gente possa estar fornecendo para vocês. Essa é a casa do farmacêutico. Assim como eu, tem vários outros funcionários. Certamente estão todos disponíveis. A gente deseja que a trajetória profissional de todos seja a mais harmoniosa possível. Mas mais do que sucesso na profissão, eu costumo desejar felicidade. Eu acho que casa com a parte pessoal. Acho que a profissional e o pessoal tem que caminhar juntos. E só assim que a gente é feliz. Então, pessoalmente, desejo felicidade a todos vocês. Muito obrigada. Passo a palavra para o doutor Márcio, nosso presidente, encerrar a sessão. Bem, novamente, citei para vocês o nosso assessor político, José Carlos Toseto Vettorazzi, e que eu passo a palavra neste momento. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar todos os formandos. E assim como a Flávia, eu, como funcionário do conselho, estou incumbido de visitar, se possível, todos vocês, onde vocês forem trabalhar. e também me disponho a tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Se a gente não souber a dúvida na hora, vou procurar quem saiba e vou retornar para vocês. Mais uma vez, parabéns. E sejam felizes nessa profissão que vocês abraçaram. Pessoal, para finalizar, também falei a respeito da transparência e da possibilidade desse juramento ficar disponível no YouTube. Então, eu preciso consultá-los da possibilidade ou do impedimento de algum de vocês. Então, se alguém preferir ou desejar que não seja disponibilizado a sua parte, nós podemos fazer uma edição e a retirada. Então, pergunto, alguém se opõe à disponibilização no YouTube? Bom, não havendo nenhuma manifestação, então, nos próximos dias, nós deixaremos para vocês disponível. E fica aí para finalizar nosso desejo deste conselho, da diretoria, dos conselheiros, de muito sucesso, de que seja um exemplo, onde estiverem, que possam se destacar profissionalmente, pessoalmente, e também dizer para vocês que estamos totalmente à disposição. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí